Fala só, seu nome é Rodrigo Vicario, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Hoje vamos falar aí de mais um indicador fundamentalista muito usado, muito querido, inclusive pelo nosso querido aí, Tiago Reis, adora esse indicador. Muitos outros gostam, mas eu gosto muito do conteúdo do Tiago Reis, sou fã dele, o cara é bom mesmo, tenho muita pergunta aí com ele, que é o retorno sobre patrimônio, Return on Equity. Meu, o inglês é uma maravilha, né? Ainda bem que pelo menos eu consegui me comunicar aqui, né? Mas assim, a pronúncia é bem caipira mesmo, tá? O que que é isso? É mais pra você medir o quanto de lucro que a empresa está fazendo perante o patrimônio dela, tá? Vamos supor aqui que eu comprei uma indústria lá, eu gastei 1 bilhão de reais, montei uma indústria, uma bairro, uma fábrica, comprei maquinário, tudo maravilha, gastei 1 bilhão de reais. E essa fábrica em específico começa a me dar de lucro 100 milhões de reais por ano. Eu gastei 1 bilhão, eu estou tendo 100 milhões de retorno. Ou seja, qual que é o meu retorno sobre o meu patrimônio? Eu tenho um patrimônio de 1 bilhão, está me retornando 100 milhões, um pelo outro 10%. Então o ROE, ele mede a sua eficiência em gerar lucro com o patrimônio que você tem. Quem pode possuir aqui um ROE elevado? Empresas de alto valor agregado, novamente, né? Se você viu o meu vídeo aí sobre margem líquida, você vai ver que empresas de alto valor agregado, elas também possuem alta margem líquida, né? Elas tendem a ter uma alta margem líquida. Empresas de alto valor agregado aqui, de novo, eu coloquei como exemplo a JHSF e a Ezetec. Por quê? Eles investem lá 1 bilhão no prédio deles, né? Mas eles vendem lá para aquele público classe A, aquele público exigente, né? Que é a casa toda bonitinha, com design. Então tem muito capital intelectual lá. Capital intelectual é medido em horas, né? Você paga por ele, mas você pode cobrar quanto for. É a mesma coisa eu perguntar para você quanto você pagaria num quadro da Mona Lisa, né? Você falaria aí 100 milhões de euros. Quanto foi gasto, de fato, né? Foi tinta, tempo do pintor, criatividade e um quadro, né? Então, assim, em termos financeiros, o patrimônio daquilo é muito pequeno. Então, alto valor agregado sempre é bom nos negócios, tá? Atende a minoria, só que você consegue atender com mais eficiência. Outro tipo de empresa aqui, empresas com pouco patrimônio. Tecnologia e seguradoras. Uma seguradora, ela vai lá, compra um escritóriozinho, coloca meia, duzentos pessoas, compra uns computadores, um quadrinho aqui, uma videoconferência. E é isso, né? Uma estrutura super enxuta. E eles vendem serviços, eles vendem contratos, né? Então é muito mais fácil você ter um ROI alto num tipo de empresa como essa. Tecnologia é a mesma coisa. Você vai trabalhar lá com ERP, com acesso remoto, com internet, qualquer coisa. Você não tem que produzir, você não tem que comprar matéria-prima pra montar alguma coisa e revender. Você vai ter um patrimônio bem chuto, bem tranquilinho, que você vai vender de lá mesmo. E do outro lado, quem pode sim ter aí um ROI baixo são empresas com muito patrimônio. Por exemplo, indústrias. Então é muito natural uma indústria ter um ROI lá na casa de 10, 15, 20%. Uma empresa eficiente, uma empresa boa e com um ROI bacana. Ter uma estrutura dessa, por quê? Porque ela tem muito patrimônio. Daí quando você vai fazer a conta, o lucro sobre aquela quantidade de patrimônio, a porcentagem fica baixa. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Toca o sininho pra ser notificado. Pra dar uma força, só pra dar uma ajudinha mesmo. Deixa um curtir aqui pro YouTube entender que é um vídeo relevante e espalhar pra mais gente, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo exposto. Até o próximo vídeo.